Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Leandro Constantino aqui falando com vocês, sejam todos muitos e bem-vindos ao nosso canal. E olha só gente, acabou de chegar aqui 4 unidades do DT100 Pro, esse aqui já na versão Pro, bem verdade aí que já tem um DT100 normal. Porém, na versão Pro acabou de chegar aqui pra gente 4 unidades com pulseiras extras aqui, tudo dentro do pacote. Teoricamente é pra estar tudo aqui dentro, então vamos fazer um unboxing aqui pra vocês. As primeiras impressões que eu vou ter deste smartwatch aqui, será que é uma boa opção aí pra você estar comprando pra revender na sua região? Isso é o que nós vamos ver neste vídeo aqui agora. Então vamos lá gente, vamos fazer a abertura dele aqui, lembrando pra vocês que ele passou sem nenhuma taxação, chegou bastante rápido no Brasil. Assim que chegou no Brasil, no mesmo dia foi liberado sem nenhuma taxação, chegou em menos de 20 dias em meu endereço. O frete foi o frete Suécia, final SE, é um frete que chega bastante rápido também no Brasil. Então, sem mais delongas aqui, vamos abrir o pacote. O pacote já dá pra vocês verem aí que vem muito bem embalado. Eu vou deixar o link desse vendedor na descrição do vídeo. Ele me mandou aqui algumas pulseiras de brinde, certo? Teoricamente é pra ter. E vamos ver aqui se esse smartwatch aqui pode ser uma boa pedida aí pra comprar, pra revender aqui na minha região e também, consequentemente, aí para a sua região também. Lembrando pra vocês, galera, que ainda não adquiriu a maquininha no plano Giga, pra você ter aí 7,44% de taxas aí pra você que tá adquirindo a nova maquininha aí do plano Gigaton. Então, plano sensacional é pra você que trabalha com revenda, principalmente aí de eletrônico, esses produtos mais caros, pra você passar uma taxa bacana aí pra o seu cliente. Então, bora lá, gente. Olha só. De antemão aqui dá pra ver que o vendedor realmente me mandou algumas pulseiras extra. Top. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhada. E aqui está os quatro smartwatches, tudo perfeito. Deixa eu tirar isso aqui, galera, porque isso aqui serve pra fazer envios aqui pra outra cidade. Inclusive, tô com um envio aí pra fazer. Sem terminar esse vídeo, já vou fazer a postagem nos correios. Então, bora lá, gente. Isso aqui é o DT100 Pro. Olha só, dá pra ver aqui que já é na versão Pro. Aqui o seluzinho da loja, que eu recomendo pra vocês adquirirem. Eu vou deixar o link dela na descrição aí. Me parece que o aplicativo aqui dele também já não é aquele M-Active, né? Aquele M-Active tem alguns bugs. Então, vamos testar. Vamos ver aqui. Aqui está o smartwatch. Deixa eu ver. Esse aqui na cor rosê, gente. Me parece que é rosê, rosa, dourado. Vem no plástico aqui. Deixa eu abrir aqui pra mostrar com mais detalhes pra você. Olha só. Show. Show mesmo, gente. É um dourado. Não é tipo um rosê, não. Meio que dourado. Mas eu vou checar os outros modelos agora. Então, vamos abrir aqui os outros aqui pra ver. Se eu não me engano, veio um em cada cor. Deixa eu abrir aqui. Vamos terminar de abrir aqui. Olha só. Esse aqui na cor azul. Esse na cor preto. Não, melhor falando. Cinza. Ah, galera. Top. Também veio na cor cinza. Esse não é nem um prato. É tipo um cinza mesmo. Então, eu vou abrir todos aqui pra mostrar com mais detalhes. Aqui está todos os smartwatches. Um na cor azul. Na cor cinza. Preto. E esse aqui na cor dourada. Um meio que rosê. Então, são quatro smartwatches DT100 Pro. Olha só o detalhe, gente. Pelo que eu vi aí, a grande diferença maior, né? Vamos dizer assim, pra o DT100 normal é exatamente esse aqui. O carregamento por indução. Que, particularmente, eu acho bem melhor do que aquele carregamento magnético. Por indução, você coloca em cima da mesa, coloca o smartwatch lá. Fica tranquilo aí pra você fazer o carregamento. O vendedor nos mandou também de brinde aí. Além das pulseiras lá, como vocês podem ver. E mandou aqui também a case pra você colocar o smartwatch, né? No caso aqui, pra mim colocar. E também, película pra aplicar aqui no visor do smartwatch DT100. Agora, eu vou ligar ele aqui pra gente poder ver aqui se ele veio com carga. E ver algumas funções que esse smartwatch possui. Então, já liguei ele aqui. Coloquei já o idioma português. Vamos fazer aqui um 380 no smartwatch aqui, gente. Olha só. Não tem aquele botão aqui como alguns relógios da Weevil, certo? Esse aqui é o DT100. Bem parecido com os relógios da Weevil, porém, é um outro modelo, galera. Olha só aqui. Vamos tentar focar aqui melhor. Olha só os detalhes aqui da coroa. A coroa aqui também é funcional nesse smartwatch. Que dá pra vocês verem aqui os sensores e aqui o carregamento por indução. Me parece ser um material em alumínio. A pulseira também bem legal. Certo? Pra falar a verdade, bem macia. Gostei muito desse smartwatch aqui com essa pulseira. E o melhor de tudo é que ela veio assim no estilo do Apple Watch. Algumas estão vindo com fivela, porém, o vendedor mandou aqui da forma que particularmente eu acho melhor dessa forma assim pra gente poder encaixar direitinho aqui no braço, né? Eu acho mais legal esse tipo de pulseira. Aqui tem o alto-falante, como podemos ver aqui. Alto-falante aqui. O microfone também pra você fazer e receber a ligação. Então vamos aqui ver algumas funções do smartwatch. Então vamos iniciar aqui com algumas facewatches que já vêm instaladas já no smartwatch. Então vamos pressionar aqui, vamos girando aqui, ó. Dá pra ver algumas que já vêm configuradas nele aqui. Se eu não me engano vem com 11. 11 watch faces já pré-programadas aqui. Lembrando que podemos baixar outras através do aplicativo. Então vamos colocar esta aqui. Essa aqui eu achei bastante legal aqui com esse efeito. Porém, acredito que deva consumir mais a bateria esse tipo de efeito no smartwatch. E antes de passar mais informações, lembrar aqui que no fundo da caixa vem aqui as informações do processador que vem no smartwatch. Como também o tamanho da tela, 280 mAh da bateria, tempo para carregamento de 0 a 100 em torno de 2 horas. Aqui o tamanho da pulseira. Também algumas informações aqui do manual que tem dentro da caixa. Aqui o QR Code aqui pra você fazer o escaneamento, pra você ter mais informações. E dentro da caixinha também veio este manual aqui que eu não mostrei pra vocês, certo? Um manual bem grande aqui. Embora seja pequeno, mas muitas informações aqui. Tanto também em inglês como também em chinês. Aqui as pulseiras que eu não mostrei a vocês. Mas são pulseiras em aço e pulseiras em nalho. Eu gosto bastante dessa pulseira em nalho que é bem confortável, gente. Muito bom pra usar no dia a dia. E essa aqui mais pra quando você for sair fica mais bacana. Então aqui puxando aqui de cima pra baixo você já tem alguns detalhes aqui de atalhos, né? Tem aqui com relação ao brilho da tela. Você colocar o seu smartwatch pra vibrar ou não. Aqui algumas informações que você também pode fazer o escaneamento aí pra ter. Então vamos tentar ser o mais breve possível. Aqui do lado também tem outros tipos de atalho aqui que você também, posteriormente você pode configurar. Então vamos tirar aqui. Aqui pra cima tem o estilo menu com meia, certo? Então tem quatro menus aqui pra você fazer o ajuste aqui da forma que você quiser. Assim eu acho bem bacana. Muito bonito. Porém, pra mexer eu prefiro o outro menu lá de estilo por página, né? Então vamos colocar aqui o menu aqui mudar pra gente ver. Vamos colocar o estilo 1 pra vocês verem como que é. O estilo 1 é assim, ó. Como vocês podem ver aqui. Agora vamos ao estilo 2 pra vocês verem como que é. Então o estilo 2 particularmente eu acho mais legal assim pra mexer. pra procurar as funções do smartwatch. A função 3 aqui no estilo é o estilo exatamente o menu com meia, como vocês viram antes. E o estilo 4, vamos ver como que é aqui o estilo 4. Então é dessa forma aqui o estilo 4. Não achei muito interessante não. Achei mais legal aquela outra função. E puxando aqui pra o lado você vê mais alguns atalhos aqui. Como alguns modos aí que você pode estar colocando também. Inserindo novos atalhos aqui dessa forma. Eu achei um smartwatch bem bacana em termos de atalhos. Tem muitos atalhos aqui pra você estar incluindo no smartwatch. Vamos ver aqui algumas funções do smartwatch aqui. Então tem o telefone aqui pra você fazer a sua ligação, né? Estando conectado, claro, via bluetooth com o seu smartwatch. Aqui você vai ter também a sua agenda telefone. E aqui as mensagens. O meu smartwatch não está pareado com o meu celular, gente. Não dá pra fazer. Se eu conectar com o meu celular é muita mensagem chegando. Então pode acabar atrapalhando o vídeo. Aqui o registro de chamada também que você vai poder ver. A contagem de passos, certo? Aqui os modos aí de exercícios. Vamos ver quais que tem. Tem caminhada, corrida, ciclismo, pular corda, badminton, basquete e futebol. Então são poucos exercícios aqui, mas pra o smartwatch aqui tá muito bom. Aqui tem os batimentos cardíacos, certo? Do coração. E aqui também o ecocardiograma aí pra vocês verem aí como que está a situação. Aqui também tem a função de música. No caso você escute música aí com o smartwatch conectado ao seu smartphone, você poderá puxar as faixas, dar pausa aqui também. Aqui as informações do smartwatch. Você pode escanear pra tirar qualquer dúvida. Aqui dá pra ver que tem a função de calculadora. E aqui tem como você se acompanhar o tempo que você dormiu durante a noite. O sono leve, sono pesado. Então bastante legal também essa função. Função de cronômetro. Você pode estar acionando aqui o cronômetro, certo? Então bastante legal também essa função, principalmente pra quem gosta de atividade física. Aqui a previsão do tempo. Então após você sincronizar o seu smartphone aqui com o aplicativo, tudo direitinho. Então você vai poder ter acessos aí do clima aí da sua cidade. Aqui a função de fazer o pareamento, certo? Com o seu celular. Aqui função meteorológico, gente. Pra falar a verdade, não sei muito bem o que significa isso aqui. Então aqui não tem como clicar nada, olha só. Então isso aí fica pra uma outra ocasião. Aqui tem o desestressar, né? Que a gente fala. Você aciona aqui, então ele faz a contagem regressiva. E começa a aparecer essa imagem aí. Ele fica vibrando. Tipo pra que você relaxar, né? Então eu não acredito muito nisso aqui não, mas vamos lá. Aqui o botão aqui de ligar a vibração do smartwatch. Então você pode fazer o teste aqui. Que é a função pra mulherada aí. Monitorar aí o período menstrual. Essas coisas aí relacionadas à saúde da mulher. Função de configuração. Então aqui tem alguns atalhos também. Tempo de tela, intensidade da vibração. Telefone bluetooth e senha. Bem legal, gente. Você pode colocar uma senha no smartwatch aí. Pra depois que ele travar aqui a tela, apagar. Ele só destrava a tela se você digitar a senha. Então eu já coloquei a senha aqui. Já fiz o teste. Funciona perfeitamente. Aqui restaurar de fato. Então você clica aqui pra restaurar as configurações de fato. Que ele vim todo zerado sem nenhuma configuração. Aqui o estilo menu. Certo? Que a gente já colocamos aqui. O estilo aqui já mostramos pra vocês também. Que é a função de fazer a ligação novamente. O QR Code. E aqui a função também das mensagens. Então como não está pareado com o meu smartphone. Não tem nenhuma configuração aqui de mensagem. E agora falar um pouco da bateria. Já vi alguns reviews aí. O pessoal falando aí que dura em torno de 4 até mesmo 5 dias. Depender do uso. Mas pra falar a verdade. Eu não acredito muito nisso, gente. Porque todo smartwatch que contém alto-falante aqui. Como vocês podem ver. Principalmente da linha Weave. Esse aqui é o DT100. Mas tem alto-falante. Então como eu já tenho experiência aí com o smartwatch que contém alto-falante. A tendência é ele descarregar mais rápido por conta dessa função. Minha esposa tem um Apple Watch. E até o Apple Watch ela bota pra carregar todo dia, gente. Todo dia tem que estar no carregador. Porque com essa função aqui fica complicado. Querer exigir que uma bateria dure aí 4, 5 dias do smartwatch. Você consegue esse desempenho aí em alguns smartwatch aí sem essa função de alto-falante. Como por exemplo o P8 Plus. Claro, dependendo do seu uso. Pode durar sim 4, 5 dias tranquilamente. Então é isso aí, gente. Isso aqui é o nosso vídeo aí pra vocês verem aí. 4 unidades aqui do DT100 Pro. Smartwatch que na minha opinião achei bem bacana. Bem bacana mesmo. Me parece não ter muitos bugs aí. Como alguns smartwatch da linha Weave. Principalmente com aquele aplicativo M-Active. Eu vou baixar aqui pra mostrar como é esse aplicativo agora. Estamos fazendo as configurações aqui. Uma atualização aqui do software aqui do smartwatch pra dar prosseguimento. Aplicativo aqui já configurado junto ao smartwatch. Como vocês podem ver aqui. Então aqui tem várias funções aqui pra vocês fazer as configurações. Levantar a mão pra tela acender. Notificação de SMS. Notificação de chamada. Então aqui você configura pra receber as notificações de aplicativo junto ao seu smartwatch. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui primeiramente aqui, gente. Principalmente, melhor falando. É isso aqui. As watchfaces que você pode configurar aí junto ao seu smartwatch. Que eu acho muito legal ter essa variação aqui de watchface pra você instalar. Lembrando também que você consegue fazer a instalação aí de uma foto sua pra colocar na tela do smartwatch. Então isso aqui eu acho muito bacana. Até porque a gente sempre tava trocando aí pra não enjoar a watchface que fica em nosso smartwatch. Vamos configurar uma aqui só pra gente fazer o teste. Eu vou colocar, deixa eu ver, esta aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que faz pra fazer a atualização aqui dessa watchface pra o nosso smartwatch. Então aqui vocês podem ver que já tá fazendo a atualização aqui da watchface. Assim que terminar a morte pra vocês. Então eu acabei de fazer aqui a configuração da nova watchface aqui, como vocês podem ver aqui. Bem legal mesmo, olha só. E aqui já está o horário configurado tudo direitinho. Então como vocês podem ver aí gente, é um smartwatch que eu achei muito bom. Muito bacana mesmo. Lembrando que ele tem proteção contra água IP67. Então nada de exagerar querer tomar banho com o smartwatch que não é pra essa finalidade. E aí você pode tá comprando esse smartwatch aqui tanto pra uso pessoal como pra você aí revender e ganhar aquela grana extra aí na sua região. Beleza gente? Então é isso galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso unboxing, primeiras impressões aqui. A princípio aqui tudo ok, o smartwatch muito bom. O link do vendedor vai estar na descrição pra você que deseja adquirir esse smartwatch. No mais é isso, vamos ficando por aqui. Aguardo, claro gente, todos vocês em um próximo vídeo gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho